Música Pra você ligado na Globo E a bola vai rolar Estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente A avaliação que ele faz dos dois times Daqui a pouco todos os detalhes pra você Futebol na Globo Aqui é emoção Estamos aqui no estádio do Palmeiras Que recebe um grande público Você começa a entrar no clima Bola em jogo Pra você ligado na Globo Está em jogo Está rolando e a gente vai acompanhar Em todos os seus detalhes Bateu pro gol Pro gol 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 Do Palmeiras E o chute preciso Pro Fundo do gol E abriu o placar no início do jogo É, a gente estava esperando um bom jogo E os primeiros lances ofensivos foram ótimos Começa num bom ritmo o jogo, Caio E esses 10, 15 minutos iniciais É que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Falta marcada Saiu, vai ganhar o arremesso lateral William Matheus Faz a bola esticada Rafael Veiga Meilton Meilton Olha que jogada Chegou perigosamente Mas é muito difícil Posição boa Muito difícil o jogador numa situação dessa não concluir Vai tentar fazer o gol Vitor Hugo Bruno Henrique Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Disparou lá pela esquerda Bruno Henrique Pode concluir pro gol Por muito pouco Não faz o gol Olha o toque de cabeça Gol Gol Do Palmeiras Foi pro ataque Se mexeu E testou firme Pro fundo do gol Aí é que é o perigo Já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Aí tem que tomar cuidado Meteu boa bola Pode até arriscar o chute Tomou dele Corre atrás E consegue chegar E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 2 a 0 E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Vai e faz o corte Zé Rafael Rafael Veiga Botou na frente Botou bem na frente Batou pro gol Explode na trave E olha foi por pouco Vai aumentar aqueles pontinhos lá No cartola Zé Rafael Que passe Rafinha William Matheus Bola lançada Lá pro campo de ataque Lua Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Zé Rafael Abriu pra receber Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Rafael Veiga Dominou Bateu Assim fica difícil Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do cartola É um campeonato Brasileirão também Globosport.com Barra cartola Pra você montar seu time Estudar o mercado A cada rodada Um novo time é montado E você disputa Ali Lance a lance Jogo a jogo Tudo vale né? Passe Chute a gol São os critérios Pra pontuar cada time No cartola Mas é muito difícil Posição boa Muito difícil o jogador Numa situação dessa Não concluir né? Vai tentar fazer o gol E rasga pra longe Chega cheio de vontade Consegue o corte Tenta a jogada Galdezane Olha que jogada Meilton Outra bola lançada Rafael Veiga Faz o lançamento Pro campo De ataque Foi até 47 minutos Zé Rafael E o árbitro apita Termina o jogo P Romeo Pro campo Exc voilà denke Straight